Estamos de volta direto de Caraguatatuba, você continua participando do nosso programa facebook.com.br muito mais band e no instagram arroba muito mais band, já sabe né? Faça uma selfie aí junto com a tv assistindo o programa, quem tá aqui na nossa plateia também pode fazer uma selfie e daqui a pouquinho eu quero colocar aqui ó, imagens na tela. Mas agora eu quero dar uma dica pra você, você gosta de frutas, verduras e legumes fresquinhos assim como eu? A Caô Norte Frute vai buscar em qualquer parte desse país o que há de melhor em hortifrute. Trazendo os mais deliciosos sabores do Brasil, temos orgulho de representar com exclusividade há 21 anos em nossa região os maiores produtores e fazendas de agronegócios do país. Localizada aí em São José dos Campos, na margem da Dutra, no Cea Gespe, a Cauana embala e distribui diariamente mais de 100 toneladas de frutas e legumes para toda a região do Vale do Paraíba, aqui do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira e Sul Fluminense também, com agilidade, infraestrutura especializada, câmeras frias, frota própria e uma equipe continuamente capacitada. A Cauana fornece a mais alta qualidade de hortifrute aos principais supermercados, atacadistas, para os feirantes também, para a indústria, restaurantes, varejistas e fazem chegar em menos de 24 horas toda a riqueza e sabores do Brasil à mesa de milhares e milhões de brasileiros. Peça a Cauana Hortifrute e tenha na sua mesa os sabores do Brasil, tá certo? Bom, vou tomar aqui o suquinho e depois eu vou perguntar para a Gianda se a Gianda sofre de TPM, gente, porque a Gianda gosta de comer aqui no programa, ela também gosta de tomar suco comigo e daqui a pouquinho ela vai trazer os destaques do Bande Cidade, segunda edição, que vai ser feito aqui direto da Martins de Sá. Agora aqui no nosso cenário a gente está recebendo o Guilherme Martinez, cantor de Caraguata Tudo bom, Gui? Bom dia. Tudo ótimo. Como é que você está? É, estou muito bem, né? Porque desde que toda essa carreira que está acontecendo, essas coisas, estou sem palavras para falar, porque tudo que aconteceu é uma glória. Que bom. Parabéns. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz com a sua presença. Ah, eu que agradeço. Bom, gente, ele canta, encanta e está, assim, fazendo muito sucesso e a música dele vai estar na próxima novela. Mas antes de você falar em que novela você vai estar, quero saber o seguinte, quantos anos você tem? Tenho nove. E começou a cantar com que idade? Três anos. Três anos. E essa música da bola é a composição sua? É. E como é que surgiu? Foi uma desilusão amorosa? Me conta a verdade, hein? Não, foi. Eu estava jogando Xbox, estava jogando meu jogo, aí, de repente, veio uma ideia de uma música na minha cabeça, aí eu fui fazendo, fazendo, pego uma folha, eu falei, pai, pai, eu vou desenhar um desenho, só que eu estava fazendo para fazer uma letra. Aí, depois eu vim e mostrei para ele. Aí, quando ele viu, ele fez só uma melodia mesmo. Aí, eu estava cantarolando, né? Aí, o meu velho está sempre no sofá. Aí, eu sou músico, eu toco na noite e, assim, eu criei ele sozinho, né? Sou pai e mãe. Eu criei ele desde um mês de idade, é, sozinho. Então, nós dois, né? Escolinha, comida, essas coisas todas. Então, ele estava jogando Xbox, aí, de repente, ele começou a cantarolar, cantarolar. Eu falei, nossa, que música legal, é um riff. Ele criou um mega riff a ponto, né, de chamar a atenção das mídias e do Arnaldo Sacomani, e o maior produtor do Brasil, levou nós um estúdio Moshi, que é o melhor do Brasil, masterizou nos Estados Unidos a música, está com pendigria a música e já vai para a novela do SBT. Então, você vai estar numa novela do SBT cantando essa música, né? E como é que está essa expectativa? Como é que você está lidando com o assédio das fãs? É, eu nunca vi isso na minha vida, né? Mas agora que está tendo, agora eu vou ter que se acostumar nisso mesmo. E você já está pensando, já está compondo outras músicas? Já, já compus mais uma música já, bem legal. Tem mais uma que chama Acredite na Vida, Acredite em Você. Essa é a música que eu fiz. Dá para fazer um pedacinho dessa, assim, né? Então, visam? Vamos lá? Ao vivo. Vamos lá, ao vivo aqui no Muito Mais, Guilherme Martinez, sucesso de Caracaná Vida para o Brasil. Beba. Seu caminho perdido na estrada parece não ter solução. O TV de escondido, cada lágrima caída ao chão. O teu sonho vai acontecer. Acredite na vida, acredite em você. Se concentre na força da canção. O amor sincera ao coração. Guilherme Martinez, ao vivar, sou direto da Praia da Martim de Sá, aqui em Caraguatatuba. Daqui a pouquinho ele vai cantar esse sucesso, O Mundo é uma Bola. Agora a gente vai acompanhar uma dica muito bacana que estreia hoje aqui no Muito Mais. Rodou. Oi, Abel. É isso mesmo. A partir de hoje estarei aqui dando dicas. A dica de hoje, então, Abel, é essa linda panquequeira. Então, você usando uma massa, né, tradicional de panqueca, aquela massa gostosa que você sabe fazer rapidinho e tal, enquanto você tá fazendo a massa, sua panquequeira já esquentou. Então, simples, né? Sem sujeira, sem pingo, sem nada. Você vai colocar sua panquequeira e ela mesmo vai colher a porção da panqueca, pra ela não sair nem grossa, nem fina e do jeito que você gosta. Então, tá aqui a panqueca. Você vai aguardar uns 3 segundos, mais ou menos, e a sua massa de panqueca já vai estar pronta. E olha como é fácil, super fácil, não vai óleo. E, ó, prontinho aqui a sua massa de panqueca. O recheio fica ao seu gosto. Então, Abel, hoje a dica foi com essa panquequeira elétrica. Na semana que vem vai ter mais dicas aqui no Muito Mais. Até lá. É, Helena Galcerão estreando aqui. Semana que vem tem uma dica, eu já assisti, tá incrível. Você não pode perder. Já tem fãs do Guilherme aqui na Praia da Martim de Sá. Dá pra mostrar, diretor? Dá pra ir pra lá? Tem duas meninas aqui com uma faixa. Olha que legal, gente. E a vida é uma bola, é o sucesso dele. Não o mundo. É a vida é uma bola. Ele vai cantar agora, ao vivo, aqui no Muito Mais. Vamos lá. Gosto de brincar, pois a vida é uma bola Encontrar com meus amigos na porta da escola Teacher esperando pra ensinar uma lição Verdadeira amizade vem do coração Gosto de brincar, pois a vida é uma bola Encontrar com meus amigos na porta da escola Teacher esperando pra ensinar uma lição Verdadeira amizade vem do coração E a menina mais bonita Pena não dá bola, sentimento não explica Eu vou dar um fora, eu fiz essa canção Pensando em você Abre o coração Eu amo você Tira, 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 tira Oh, yeah Oh, oh, oh Tira, tira, tira A gente vai, então, breve, até o próximo A gente volta já Aqui na Avenida Band, não sai daí Oh, oh, oh